Voltamos com mais informações do interior. Dois caminhões que transportavam gado roubado dos estados do Pará foram apreendidos no norte de Mato Grosso. Quem tem as informações é o Ednei Menezes. Diz aí, Ednei. A polícia militar de Peixoto de Azevedo, através da guarnição de Itaúba e da cidade de Guarantã do Norte, efetuaram a apreensão de dois caminhões que transportavam bovindo, roubado do estado do Pará e trazido para o estado de Mato Grosso. A polícia interceptou um caminhão na cidade de Itaúba com bovinos e um segundo caminhão na cidade de Guarantã do Norte, onde na cidade de Guarantã os bovinos foram soltos na BR-163 e a polícia acabou não localizando os bovinos, somente na cidade de Itaúba. Segundo informações repassadas pelo caminhoneiro, o gato era sendo levado para um frigorífico na cidade de Sinop. Com certeza, as duas polícias estão trabalhando de forma integrada. A exemplo disso, nós estávamos monitorando uma quadrilha de roubo a guado. Ela cometeu o roubo no estado do Pará e a vítima veio para Guarantã. Acabamos interceptando em Itaúba uma carreta com gado roubado, uma carreta que estava também sendo objeto de transporte desse gado roubado também do estado do Pará. Segundo o comandante do CR-15 do município de Peixoto de Azevedo, o coronel Gil Dazio, esse trabalho será feito pelo trabalho de investigação para chegar os autores desse roubo. Pegamos o fio da meada e isso a polícia civil tem sido essencial para investigar e levantar essas quadrilhas. Essas quadrilhas que estão sendo monitoradas dentro da nossa área, que pegam a Terra Nova, que pegam a Colíder, que pegam a Guarantã. Então agora nós vamos começar a bater em cima dessas pessoas que estão querendo viver do crime. E isso é exemplo que nós vamos trazer, a presença do estado de forma maciça. E a polícia civil tem sido preponderante nesse levantamento, nessas investigações.